Selevere My Allen Esse é o tema do nosso vídeo de hoje Eu sou a Mônica, sejam todos muito bem-vindos ao canal Obrigada aos inscritos, estão sempre aqui me acompanhando E a você novo também E de repente, dê uma passadinha para conhecer essa menina Se gostar, se inscreve E deixe um curtir Então, bora lá Vamos falar desta lindíssima Olha a cor CD Véria Que ela está Linda, linda, linda As CD Vérias É um cruzamento de Um cedo Com equeveria Uma suculenta de fácil cultivo Fácil propagação Ama sol Por isso ela está com essas cores intensas Muito sol Vou mostrar para vocês um outro exemplar que eu tenho Olha aqui Este Que está no vaso de barro Também é A CD Véria My Allen Olha que lindíssima Tanto sol Que chega a queimar Muito linda Muito linda Essa está começando a ficar colorida Com as bordas e as pontinhas bem vermelhas Que linda E eu quis mostrar para vocês esses dois exemplares Para vocês verem que o cultivo dela pode ser tanto em vaso de plástico Quanto vaso de cerâmica Vai bem nos dois Esta Ela é mais nova Aqui no meu jardim Por isso Ela está com as rosetas Maiores Que é o que eu vou Destacar agora para vocês Olha essas rosetas Bem menores Por que Que esta está maior Do que esta Quanto mais sol As rosetas Se fecham Portanto Ficam menores Tá Ela Não se desenvolve Tanto Olha Então Aí dá para vocês escolherem Independente do vaso A quantidade de sol Frio também Que ela vai passar Nas épocas do inverno Nas regiões Que são bem frias Aqui no meu caso Sou da região sudeste Ela ainda não passou pelo frio Aqui comigo Apenas o verão E E aí dá para você escolher Menos sol Né Ela vai então Ficar com as rosetas Maiores E mais sol Menor Porém Ela vai se fechando Né E vai adquirindo Essa coloração Linda Mas não é Não adianta Uma Duas horinhas De sol Tem que ser Bastante No mínimo Quatro horas De sol Diária Para ela Conseguir Chegar Nesse tom Maravilhosa E a propagação Dessa menina É fácil É fácil É facinho Então ela dá É Ela entrou Num vídeo Que eu tenho aqui No canal De suculentas De fácil Reprodução Reprodução Por si só Sem contar Que você pode Também Fazer Por Folhas Mas Ela é Tão generosa Né Que ela vai Dando esses Bracinhos Uma característica Dos céduns Né De soltar As brotações No tronquinho Da planta Então aqui Olha Tá vendo Tem o tronco Principal E ela solta Novas Rosetas Então a planta Que você consegue Encher o vaso Muito rapidamente Consegue fazer Mudinhas Facilmente Por folha Ou se você Corta Essa estaquinha Aqui Né De um desses Bracinhos Que ela solta Põe no substrato Seco E só Aguardar Enraizar Que depois Ela cresce De muito Fácil Reprodução E propagação Controle Da rega Entramos agora A falar Das regas Que é Comum As outras Suculentas Regar Apenas Quando o substrato Estiver Seco Aqui Aqui Já chegou A tomar Chuvas Três Dias A quatro Seguidos Tá Então Até aí Ela aguentou Firme Não fungou Mas Não posso Aí afirmar Para vocês Se Mais que isso Ela vai aguentar Principalmente No vaso De plástico Né Quando eu digo Pode-se usar Um dos dois Ou os dois Com o cultivo Dela É Porque Ela realmente Não dá problema Tá Com vaso De plástico Mas Eu ainda Prefiro Eu Particularmente Prefiro Os de Cerâmica Porque Mesmo Com as Chuvas Ele O tempinho Que der Um sol Né Ou Dá uma Esquentada Ela vai Secar Muito mais Rápido Que Obviamente O de Plástico Quem está Pensando Em adquirir Uma suculenta De fácil Propagação De fácil Reprodução Fácil Cultivo Então Essa É uma Boa Escolha Aqui Eu tenho Uma Que ela Estava Bem Longa Tá Ela pode Adquirir O tamanho Da roseta Dela De um Pote Até De De Onze Por exemplo Se você Dermina o sol Para ela Este Aqui Foi um Vídeo Que eu Mostrei Uma Decapitação De quando Ela Estar Longa Ela Na verdade Ela Ela não Estava Estiolada Apenas Como ela Tinha tomado Menos sol Ela Não Diminuiu As rosetas Ou seja Não se Fechou Aí Eu mostrei Então A forma De propagar Então Olha Olha Os bracinhos Que ela Dá No próprio Caule E Como eu Fiz a Decapitação Aqui Olha Ela Já Tá Brotando Aqui Então É Muito Prolífera Olha As folhinhas Que caíram Tem até Da Pink Butterfly Aqui Porque Ela Pula Né Esse Daqui Estava Perto De um Vaso Da Pink A Calanque Então Vale A pena Ter No seu Cultivo Encher O vaso Rapidamente E você Ter uma Planta Que pode Ficar Super Colorida Espero Que tenham Gostado Das Dicas Um Grande Abraço E até O próximo Vídeo Tchau Tchau